Fala galera do canal Cake Play, aqui quem fala é o Cake Galera, hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre essa lindezinha aqui que é um monitor de 144Hz da Zoe, linha gamer da Bank, que mano, eles me enviaram há mais de um mês aí, mais ou menos, e eu tive todo esse tempo pra mim testar, ver o que eu achei e conversar com vocês sobre. E só um adendo, é a primeira vez que eu recebo um monitor de 144Hz, na verdade não é a primeira vez que eu recebo, é a primeira vez que eu jogo, nunca antes eu tinha jogado num monitor de 144Hz ou maisHz, beleza? Até então, por esses dois anos aí que eu tenho criado o canal e feito o vídeo, eu só joguei em um monitor de 60Hz, então tipo, já deixando claro pra vocês que foi uma mudança gigante e eu tô aqui hoje pra compartilhar com vocês. Mas antes disso tudo, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí e ativa o sininho que toda quarta, sexta e domingo tá rolando vídeo novo aqui. Solta o seu gostei ali embaixo, seguido de um comentário pra ajudar o canal a crescer e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Vamos falar sobre o monitor então e primeiro eu queria agradecer a todos vocês que, mano, que compartilham o meu conteúdo, que seguem, que comentam, que dão um like, que me seguem nas redes sociais também, porque sério, sem vocês eu não teria esse monitor. Hoje nós somos mais de 30 mil aí e até o momento eu não acredito e eu fico muito contente pela confiança que vocês dão pra mim e pro meu conteúdo, beleza? Um grande abraço pra todos vocês de coração e um grande abraço também pra Bank que me mandou esse monitor, pra Lívia que me ajudou, que foi a pessoa que ficou responsável por conversar comigo e falar sobre como o monitor vinha, responder algumas dúvidas que eu tinha também. Um grande abraço pra todos vocês da Bank, com atendimento sensacional. Sério, muito obrigado pelo monitor. E vamos conversar então sobre a minha experiência com o monitor e deixa aí nos comentários também a sua experiência. Se você já passou de 60 pra 144, fala aí pra mim saber como que foi pra você. Porque olha, no meu caso mudou demais, mudou demais a minha visão do Counter Strike, sério. Há um ano e meio atrás eu fiz um vídeo falando sobre periféricos e como que eles afetam o seu jogo, porque na comunidade tem sempre esse mito, falando assim, olha, periféricos mudam muito, olha, periféricos não mudam nada, é tudo questão de raça e skill própria. E aí eu fiz esse vídeo pra tentar rebater esse mito e eu falei, cara, o que mais muda o seu jogo é o monitor. Porque assim, o teclado, o mouse, o mousepad, o headset, tudo isso muda, lógico, ajuda, incrementa, só que o monitor muda a forma com a qual você vê o jogo. E com esse monitor da Zoe, eu literalmente mudei a forma com a qual eu vi o Counter Strike e eu não tô brincando. Como eu falei no início do vídeo, é a primeira vez que eu tô jogando num monitor de 144 Hz. E eu sei que muitos de vocês devem estar tipo, caramba, por quê? Você faz conteúdo aí de jogo faz dois anos, mais ou menos, e tipo, como que você nunca teve um monitor de 144 Hz? E eu comecei bem humilde com o meu setup, eu tinha uma mesa bem pequena, não era nem metade dessa que eu tenho hoje, eu tinha um monitor só, não tinha mouse, tinha um teclado só e tipo, era tudo ali, sabe, bem o básico. E eu fui crescendo com o tempo com o meu setup. E desse ano aqui eu ia comprar um monitor da Zoe, eu tava até pensando, tava falando, nossa, não, esse ano aqui eu vou, eu vou me esforçar pra me pegar um monitor da Zoe esse ano de 144. E o timing não podia ter sido melhor. E eles me enviaram esse monitor e, cara, tipo, foi sinistro. Eu fiquei muito contente no dia e eu fiquei muito ansioso pra chegar o monitor. Quando chegou, tipo assim, eu fui tirando da caixa e, tipo, veio muito bem embalado. Fiquei surpreso. Veio com o cabo DisplayPort, que é o cabo que te possibilita, né, ter o 144. E, tipo assim, muito rápido de instalar. Tô dizendo isso porque eu tava super ansioso. Então, tipo, eu peguei, veio esse suporte e o monitor. Você pega o suporte, instala, chavei e pronto, tá feito. Coloquei aqui no meu setup e foi. Tava jogando. Eu mandei um áudio pro meu amigo. A primeira coisa que eu mandei, fazia o quê? Umas duas horas. Eu tinha jogado umas duas partidas. Aí eu falei, cara, eu vou demorar uns três dias pra mim conseguir me acostumar com esse monitor. Por quê? Porque muda demais pra melhor a forma com a qual você joga CS. Sério. Tipo, esse monitor da Zoe aqui foi a coisa nesses últimos dois anos e meio aí que eu jogo CS que mais me ajudou a evoluir. Por quê? Deixa eu explicar. Um monitor comum tem a taxa de atualização de 60 Hz. Ou seja, ele atualiza ali 60 frames por segundo. Esse monitor atualiza em 144. Então, é o dobro e mais um pouco da taxa de atualização anterior. Então, meio que eu vou utilizar esse termo durante o vídeo bastante que é você vê as coisas em câmera lenta durante a partida. É muito da hora. Teve o campeonato que aconteceu um pouquinho depois que chegou esse monitor. Foi até um timing muito bom porque chegou ele e eu já lia ter campeonato com o meu time da Unesp, da minha faculdade. Um pouquinho depois. E eu tenho até a live, eu vou mostrar pra vocês esse clipe, de um cara que pulou da CT pra piscina na Inferno e eu consegui acertar o flick nele. E foi naquele momento. Foi tipo assim, naquele momento que eu falei, tá explicado por que a galera não sai do 144 uma vez que joga nele. Sabe, tem aquele ditado que fala assim, uma vez que você foi pra 144, você não volta mais pra 60 Hz. E foi exatamente isso que eu pensei naquele momento. Foi sinistro. Foi sinistro. Eu tive que desenvolver durante um tempo a minha confiança pra acertar os flicks porque eu realmente estava acertando. Com os 60 Hz eu não tinha essa confiança porque o jogo me sentia meio lagado. Eu não acertava, por exemplo, sabe o Jiggle Peek, quando os caras fazem aqueles trechos com o ombrinho? Eu também não tinha confiança pra acertar. Toda vez que eu atirava nesse ombrinho, eu sempre errava. Com esse monitor aqui eu acerto muito mais vezes porque parece que tudo tá caminhando em câmera lenta. Por conta da alta taxa de atualização deles de frames por segundo, de 60, eu dobrei e fui pra 144, eu sinto muito mais facilidade em acertar esses tiros. Parece que os inimigos se movem em câmera lenta. E principalmente quando a gente fala de pistolas como USP, P250 e AWP, que são armas que você tem que mirar e você sempre busca aquele HS, aquele tapzinho que você não dá aquele spray, você consegue ter uma precisão muito maior com elas. E o spray também muda, porque não muda no jogo ou do gênero, mas fica muito mais fácil de você controlar, porque você sente o spray da arma muito, milhões de vezes melhor do que no 60 Hz. Tudo isso por conta da taxa de atualização alta que esse monitor traz e como que isso afeta demais o seu jogo. Sério, tipo, é outro universo. E também, cara, uma das coisas que eu mais gostei nesse monitor da Zoe, as cores também dele, impecável. E uma parada muito legal, muito legal dele, muito legal, é que você consegue criar perfis. Então, por exemplo, uma galera pergunta pra mim nos comentários, né, fala assim, Craig, como que você faz pra deixar o seu vídeo com essas cores vivas? E eu faço isso na mesa de edição. Eu geralmente vou no Premiere, porque o OBS, né, que é o software que eu uso pra gravar, eu não coloco nenhum filtro nele. E aí eu vou lá na mesa de edição e tento trazer a imagem dele pra imagem mais próxima do que tem no meu monitor. Então aquela imagem bonita que vocês veem ali é exatamente o que eu vejo na tela desse monitor. Só que, quando eu volto pro meu modo normal, né, que não é jogando, ou seja, eu vou ver um filme, vou fazer coisa da faculdade, eu consigo rapidamente modificar pelos profiles que tem no próprio monitor. Ou seja, eu não preciso ficar ainda em programa externo, eu não preciso ficar ainda nas configurações da minha placa de vídeo. É tudo pelo monitor, tudo mais fácil. Esse mês aqui, que foi um mês que eu tive de teste com ele, eu joguei, eu acho que eu tô com 30 partidas só na Gamers Club e eu devo ter aí se juntar da Face It e do M&M, eu já devo estar com mais de 50 partidas esse mês. Porque, sério, tipo, eu joguei muito CS nele, muito CS, porque é muito gostoso. O jogo fica mais bonito, fica tudo mais fluido, você consegue acertar os flicks que eu já falei pra vocês e, tipo, é sensacional. Sério, se você pensa, se você tem a dúvida, né, fala assim, será que eu mudo? Eu que que falo pra você? Muda! Vai pro 144, vale a pena e principalmente se for da Zoe. Cara, sério, eu não preciso vir aqui e falar pra vocês sobre qualidade quando a gente conversa sobre produtos em geral da Bank. Se você duvida, vai lá, Pro Settings tem um site que mostra todos os periféricos que os jogadores profissionais utilizam. Não é coincidência que todos eles têm um monitor da Zoe, porque a qualidade é sinistra. Sinistra. Então, nem preciso entrar no assunto qualidade com vocês. Mas, enfim. Cara, um grande abraço pra Bank, muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Um grande abraço também pra todos vocês que sempre acompanham meu conteúdo, que me dão a possibilidade de receber coisas tão boas quanto esse monitor. Sério, de coração. Eu até agora não tô acreditando e eu fico muito feliz de estar fazendo esse vídeo e compartilhando as minhas vitórias com vocês. Sério. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Se você não é inscrito no canal ainda, já sabe, né? Se inscreve aí que toda quarta, sexta e domingo tá tendo conteúdo do CSGO aqui. Solta o seu gostei e segredo de um comentário ali embaixo pra ajudar o canal a crescer. Eu, Cake, vou ficando por aqui. Valeu, falô! E aí Tchau.